Oi! Você já pensou ficar preso fora de casa só porque você não fez dieta? Bem, é mais ou menos isso que rola com esses monges em Portugal. Basicamente, todos os monges que vivem no mosteiro de Alcobaça são obrigados a jejuar pra que eles possam entrar. E quem construiu o mosteiro teve a ideia brilhante de fazer a porta desse jeito. Pra ter certeza de quem conseguiria entrar, seria somente as pessoas que de fato cumprissem as regras e fizessem o jejum. Me deixa saber aqui nos comentários o que você achou dessa história.